mas? eu tenho esse colega, eu não sou bem por que eu não entregar aqui pro cara? eu tenho muito ligação então né velho de cara de cara eu vou subir aqui eu vou subir aqui vai ter um ah faz bem fazer exercício vai levar dois padres mano mano é verdade faz força no braço mas eu quero super nudo eu quero super nudo deixa eu ver se tem um baú aqui não tem cara ó ah esquece ai desce eu pensei que dava pra subir mas não dá ai 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 é ai 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 o que é e aí e aí e aí Eu não queria abrir o cara quieto.